Vamos agora até ao município do Porto Novo, em Santo Antão, que recebe nesta altura vários investimentos privados a rondar os 770 mil contos. Desses investimentos, o destaque vai para o turismo. O grosso dos investimentos estão a decorrer no interior do município do Porto Novo, com a zona turística do Tarrafal de Monte Trigo em destaque, de acordo com dados da Edilidade Porto Novense. Nessa localidade, considerada pelo próprio ministro do Turismo como uma das pérolas do turismo em Cabo Verde, está a ser edificado um projeto ligado ao turismo imobiliário, avançou a mesma fonte. Na cidade do Porto Novo, os investimentos essencialmente turísticos destacam a forte dinâmica em matéria de investimentos privados neste município. O turismo tem centrado a maior atenção dos investidores, conforme a autarquia, que informou que, ainda este ano, Porto Novo começará a receber investimentos na indústria sementeira de produção de cimento pozzolânico, à volta de 340 mil contos.